Subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa e dela me agradarei e nela eu, o meu nome, será glorificado. Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Raimundo e este é o canal Ensinamento Bíblico. O profeta Ageu, um dos profetas menores ao retornar do exílio na Babilônia, salvo engano a segunda leva. A história bíblica nos mostra o descaso e o desinteresse do povo em se unir ao profeta Ageu no intento, na intenção, no propósito de reconstruir o templo de Jerusalém que estava destruído. E o interessante é que Deus usa o profeta Ageu que, na verdade, o seu nome significa festivo, festa ou festividade. O que nos leva a entender como os hebreus tinham por costume de colocar o nome nas pessoas baseado em um certo histórico e o nome fala muito acerca da própria pessoa, logo isso nos dá uma noção básica de quem ou em que espírito agia, se movimentava, trabalhava e interagia o profeta Ageu. Eu aprendo muito com o profeta Ageu, porque ao retornar, o profeta com a sua visão nítida, literal, sobrenatural dada por Deus, ele consegue enxergar o aparente e aquilo também que estava por trás das intenções daqueles que ali habitavam. É interessante que a Bíblia mostra o povo preocupado com os seus próprios interesses, cada um correndo para o seu próprio convívio em prosperar ali naquela comodidade. O interessante é que Ageu é usado de uma maneira poderosa por Deus para transmitir uma mensagem de encorajamento ao povo ante a apatia que aquela população se encontrava. O povo retorna do exílio babilônico e eles trazem ali, sabe, aquela preocupação em cada um se levantar, cada um prosperar, cada qual defendendo o seu próprio trono e esquecendo de priorizar as coisas de Deus. E até o decorrer dos acontecimentos nos mostra que eles até iniciaram, mas depois de certa perseguição, ficaram por um tempo, anos ali, a obra estacionada, parada. E isso é a ponta para muitos daqueles que vivem nos dias atuais e que vivem esta mesma situação. Quantos de nós pregávamos, louvávamos, dirigíamos culto, ensinávamos na escola dominical, evangelizávamos, orávamos, jejuávamos, consagrava, pregávamos, orávamos pelos enfermos, visitávamos, falávamos de Jesus e hoje estamos parados, estacionados, estagnados, parados. Por quê? Porque priorizamos outras coisas e deixamos Deus em segundo ou em terceiro plano. Quando Ele convoca o povo, ordena o povo que suba no monte, subir ao monte, será que isso fala alguma coisa ao teu coração? Traga madeira, madeira lenha, simboliza oração. Edifique, edificação fala em construir, em restaurar. Isso é Deus falando conosco, através da sua palavra, priorizar as coisas de Deus, buscai a Deus e a sua justiça. Busque um reino, busque a justiça de Deus, aquilo que é de Deus e Deus se encarregará, assim, não de fazer as demais coisas, mas de fazer todas as coisas que necessitamos, que precisamos, porque Ele conhece aquilo que você precisa. Quando você faz a obra de Deus, quando você se encarrega de fazer a vontade de Deus, Deus se responsabiliza pela sua necessidade. Isso é que eu aprendo, nosso canal é um canal de ensinamento e eu aprendo junto com você. Suba o monte, pegue em cima de madeira, vamos construir. Ah, mas essa obra, esse templo não será. Não, esqueça o templo de Salomão, foque nisso aqui, isso é isso que Deus deu para você. Às vezes nós olhamos muito aquilo que cobiçamos a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho está mais verde que a nossa. Por que está mais verde? Porque às vezes na nossa falta adubar, falta regar, falta cuidar e às vezes não cuidamos, não damos essa prioridade. Outra coisa que eu aprendo é que todo desânimo, toda apatia, todo descaso, todo comodismo, toda estadia na zona de conforto, só se vence com atitude, quando se levanta, quando se age, quando parte para cima, aí cai por terra. Toda apatia espiritual, toda frieza é destronada porque Deus é contigo. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Deus é contigo. Creia, receba. A atitude é o primeiro passo para se vencer todo desânimo, toda apatia. E eu encerro o vídeo te esclarecendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo é recompensado. Tudo é galardoado. Tudo é presenteado. E sua se chama lei da semeadura. E a vida nos dá respaldo. Todo aquele que sim, abandonar tudo por causa de mim, do meu nome e da minha obra, receberá cem vezes tanto aqui e por fim a vida eterna. Sedes, meus irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nessa obra nada é em vão. Deus tem uma bênção grandiosa para derramar sobre a sua vida hoje. Receba em nome de Jesus Cristo vitória na família, vitória na vida financeira, vitória no ministério, na vida espiritual. Em nome de Jesus, levanta, parte para cima e a vitória é certa. Se Deus falou contigo, se o vídeo foi relevante, compartilha ele para mim, me dá essa força aí. Deus abençoe grandiosamente o seu dia.